Música Estamos a chegar ao fim do programa de gente da nossa, mas não é o final da nossa programação. Só quero mencionar o seguinte, estou nesta cor laranja, pouco amarela laranja, isto também é laranja, isto foi uma oferta dos meus anos para uma amiga que esteve lá presente, porque foi no dia 30 de setembro, ou seja, na segunda-feira, que aconteceu o Dia Nacional da Verdade e Reconciliação. Este dia que é um dia para pensar e ter a memória daquelas crianças todas que nunca regressaram, as crianças que não regressaram e também dos adultos que ainda vivem, que foram muito maltratados nas escolas residenciais aqui no Canadá. Depois também é o dia da camisa cor laranja, por isso é que eu tenho. Isso também representa o facto que todas as crianças são importantes, incluindo todas aquelas que nunca regressaram a casa depois de atenderem as escolas residenciais aqui no Canadá. E também é para lembrar que isto nunca mais deve acontecer. E para que nós pudéssemos também aprender um pouco mais sobre o assunto e não só, mas também pensar nos nativos do Canadá. Nós temos aqui um país que não é nosso, é deles e nós temos aqui realmente a ousar a sua propriedade, enquanto muitos abusam da sua propriedade. Estamos a terminar o programa de Genta Nossa, espero que gostaram do nosso programa de hoje. Conte com a sua chamada para marcar a sua festa connosco no dia 3 de novembro. Marque a sua mesa, venha até connosco para o Renaissance para um excelente almoço que vai ser servido. Obrigada a todos. Fico aqui na Tia Lene porque logo a seguir temos o programa Bom Dia apresentado pelo Mátio Correia. Até já!